Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jô Isaac e eu faço parte do PET, Programa de Educação Tutorial do curso de Administração da Universidade Federal do Ceará. Esse vídeo é uma extensão do projeto PET Facilita, em que nós realizamos monitoria de forma a explicar aos alunos alguns termos, alguns conceitos sobre diferentes disciplinas relacionadas à grade curricular do nosso curso. E esse vídeo é uma forma de nós desenvolvermos alguns termos, alguns assuntos, consolidarmos a aprendizagem em forma de resolução de exercícios. Então, nós vamos tratar de alguns termos mais elementares, mais iniciais, mas são de extrema importância para o entendimento da disciplina. Então, espero que você goste e vem comigo. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o próprio mecanismo, que é um conceito inicial de débito e crédito. Usualmente, a gente utiliza esses termos na nossa rotina e a gente pode até empregar de forma equivocada, mas a contabilidade é indispensável que a gente entenda realmente como funciona esse mecanismo. Um dos mecanismos que a gente utiliza é o método das partidas dobradas, ou seja, para cada crédito deve existir um débito de igual valor. E nesse mecanismo nós podemos entender que o funcionamento de como o débito crédito e o crédito são entendidos. Então, assim, o débito ele representa a aplicação do recurso, ou seja, qual conta que vai receber aquele recurso. Já o crédito representa a origem do recurso. Então, quando a gente vai registrar um fato contábil, a gente vai precisar registrar, seja no livro de razão, seja no livro de área, a gente vai precisar registrar essa conta, essa movimentação, a gente vai precisar indicar qual foi a conta que sofreu o débito e qual foi a conta que sofreu o crédito. E aí a gente vai identificar qual é a conta que está recebendo aquele recurso e essa conta vai ser a conta que vai ser debitada. E do mesmo modo, a gente se pergunta qual a conta que vai, que é a origem desse recurso, de onde está saindo esse recurso para outra conta. Então, essa conta aqui vai ser acreditada. E aqui nós temos o item, né, que vai melhor explicar nessa questão, o item C, que fala que nesse mecanismo, né, debitadas todas as aplicações de recursos e creditadas todas as origens de recurso, que foi o que nós acabamos de falar. Um outro entendimento bastante importante que nós precisamos ter é sobre a própria finalidade da contabilidade. A contabilidade tem inúmeras finalidades e, dentre elas, né, no nosso contexto, né, da administração, no gerenciamento das empresas, a contabilidade tem uma importância fundamental em auxiliar, em direcionar, através de relatórios, através dos dados, né, contábeis, qual a melhor decisão a ser tomada em diferentes setores. Então, para que essas informações possam ser úteis, elas devem seguir um certo tipo de padronização, informação, devem ter inúmeras qualidades, como a tempestividade, por exemplo, devem ser entregues em um tempo hábil, né, em tempo útil, devem ser de fácil compreensão para quem está lendo aquelas informações, para que possa tomar a melhor decisão na empresa e essa é a principal finalidade da contabilidade. Nós temos outro conceito sobre, visto na contabilidade, que é o conceito de bens tangíveis, né, bens tangíveis são aqueles bens que podem ser mensurados, que podem ser, podemos dizer assim, visualizados e materializados de forma física. Então, dentre esses itens, dessas questões que são apresentados aqui, desses itens que estão apresentados nessa questão, nós podemos ver o item D, que fala sobre equipamento de processamento eletrônico de dados, peças e coisas de reposição e ferramentas e imóveis não de uso. Então, são itens que são bens, que são tangíveis, ou seja, são tocáveis, são materializáveis na empresa. Então, nós temos as contas que são consideradas contas do ativo e contas do passivo, se nós formos ver a representação no balanço patrimonial, que é um tipo de representação, né, estática dos recursos da empresa. As contas do ativo, elas representam os bens e os direitos da empresa, ou seja, todos aqueles recursos que a empresa possui. Já o passivo representa as obrigações, ou seja, aquilo que a empresa tem que prestar contas, né, precisa pagar, precisa estar devendo, por exemplo. Então, aqui dentre esses itens, nós vemos aqui a única alternativa que tem elementos, né, recursos que são próprios da empresa, que a empresa possui, são os itens do item D, ou seja, aplicações financeiras, imóveis e obras de arte. Então, é um patrimônio da empresa, é um recurso próprio da empresa que ela adquiriu. E, complementando, né, nessa outra questão, apenas para reafirmar, os bens que a empresa possui são registrados em contas do ativo, como eu mencionei. Um outro entendimento que nós podemos ver é sobre um termo que nós podemos chamar de ativo realizável a longo prazo. Ativo realizável a longo prazo são as operações, né, aqueles recursos que a empresa vai gerenciar a partir do, ao final do exercício, ou seja, vai ser considerado ao final do exercício. Por exemplo, uma conta que vai ser, que a empresa só vai receber após aquele exercício que está sendo feito naquele ano. Então, não vai entrar naquele, naquele exercício daquele ano, né, não vai ser realizável naquele curto prazo, né. Então, é um ativo que é realizável a longo prazo e considerável, né, a partir de 12 meses. E aqui nós temos, o item que mais representa isso, é o item C, ou seja, superar o exercício seguinte ao período em que as demonstrações contábeis estiverem sendo levantadas. E aí, pessoal, essas foram as questões, foram questões bem rápidas, mas que nós podemos observar conceitos bastante interessantes e que vão nos ajudar, né, a entender conceitos mais complexos da contabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é arrobaopestadmufc. Nós também estamos no LinkedIn e é só isso, pessoal. Até mais.